O Nubizinho ta falando que tava equipando, mas tá jogando no Blackwest, ta farmando lá. Com certeza. Boaa! Pô! Ok! Cãaaa! Caral, a GD é, o que é o maior equipado? GD. Vem, o Nubizinho é o maior equipado. Fim, a GD é o maior equipado! Que é o Nubizinho? Mas pode ser o maior equipado. Então pra você mais, Mas é o menor equipado, mas é o maior equipado. O que é o Nubizinho? O Nubizinho é o maior equipado. A gente pegou as equipadas, Mas a gente pegou as equipadas. O Nubizinho é o maior equipado! O Nubizinho é o maior equipado. O que é o LACA? O que é que eu não mereço ficar roubando a raposa? Puta, esqueci de pegar uma FLASH Hã? FLASH? Olha o outro pegando FIRE Nossa, eu ia levar... Um diário, ele veio gravar FLASH Eita, eu esqueci de pegar esse diário O que é que eu não mereço ficar roubando? Então é que a LACA é minha maid O que ela quer que eu não mereço ficar? O que ela quer que a LACA? O que é o LACA? O que é que eu mais sei? O que é que você usa LACA O QUE? LACA você geralmente usa LACA pra não lê, pra não lagar a sal Ococó Ocococó 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 Maldade Ocococó Os mo니 ون Ococon Ocococó E Ocococó Oséra Ocococó exa Agora que entendi, ele tá jogando por aqui, rodando, desligado Vamos golter Cara, tô colocando fogo E as bolsas daqui de baixo, pode pegar? Nada, não vai abrir maleta, nada Mas é noob, cara Eu tô te trollando, você cai na filha, seu mongol Caralho O moleque quer me ensinar a jogar essa foto aqui, meu Deus Caralho Tá querendo te ensinar A gente está explicando Senão eu vou fazer que nem um maluco Não, né, vou te ver, eu sei que é, cuidado Ah, ah, meu moleque, porra Até a gente tá falando lendo Ah, 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 ah Os cara falam assim, não, pede ajuda Esse aqui, esse aqui Eu fiz um ataque lá que eu nem sabia que eu podia usar Probre Porra, na guerra você é 100,7 Você vai usar Goblin em guerra, cara Mano, meu jovem Meu jovem Eu tava com os Goblins Eu nem tinha atacado Eu nem tinha atacado, eu tava com os Goblins Eu pensei que não tava Ou você pode atacar de gigantes Você acabou de pegar 100,7, você pode atacar de gigantes Mas atacar de gigantes em guerra também é errado Ou você pode atacar de dragão Ou dos corredores Você atacou de Goblins, cara Goblins Seu jovem Você fez isso, cara E depois botou os magos por último Eu nunca vi que ele botou os magos por último no ataque Seu jovem Posso falar? Olá É o agora O Ele todo Esqueceu Esqueceu É o que? Coisas É o que? O que? Mas o Shall Beade Não me chamam de Me dano Pode falar ă jovem? Pode falar? Vai O Glenn Os Globby, eu tava com eles, eu não tinha nem... nem atacado pra perder eles, eu nem sabia que eu tava com eles na realidade, porque já fazia um dia que eu não fazia nenhum ataque. Porque eu ataco com o Globby pra roubar... pra roubar os bagulho. Mas ataque de guerra é sério, mano, pode dar mole não, qualquer jeito. Não, eu esqueci, mas o cara, em vez de trocar uma ideia, o cara já vem me quicando, mano. Nem falou nada, e é palhaçada, né, mano. Chega aí e fala assim, porra, mano, não faz isso, tá? Mas aí cada um, cada um, né. Tem, cê acha que foi certo? Não, né. Mas que cê não deveria te perguntar hoje. Não, mas o Luzinho, se eu soubesse que eu tava com o Globby, eu já, né, mano? Por quê? Globby? É um bicho beijo que te rouba. Se eu soubesse que eu tava com esse cara... Não, mas aqui é o Luzinho, luzinho. Eu não teria atacado. Não, mas tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter, né, mano? Tem que ter que ter que ter que ter que ter. Ô, o OVT que tá quase passando o rádio aqui, mano. O Luzinho, ele vai passar o rádio aqui, mano. Fala aí. Ele pegou o tempo, chegou agora, pegou a missão. Pela coisa. 279 mil e 979 mil, vai passar o raio de cima, vai passar o raio de cima, vai passar o raio de cima Fuziu Primeiramente, Kwanji não tem paz, então eu acho que é o raio acusado Kwanji não tem paz, fica dele Ah, você acha que o cara não tem paz, caralho Fuziu Tá sério? Eu acho que você toque um na sua casa Fuziu Fuziu Ah, vai o que mano? Ó o Piro se a taquil do Bial passa ele Fuziu 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 Dessa criança morrendo eu Vamos lá. Música 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 Olha cara, o maluco ele está aqui ficando no chão, não pode pegar Ah, mas aí tudo não. Tô no business. É mó duvido? Que isso, cara. Tô mó no bom. Ah, era o Grizz, né, que ficava usando tonique e tal, né, no business. Era o Grizz que ficou usando tonique, não é? Lógico, eu vim e deu conta pra ele. Oi! Oi? Esperam? É, mó, o Grizz? Era um gelatênio, sei lá, que tava no clã de vocês, né? Eu sei, eu sabia que era tu, mas o que é que tem? Filma? Não viamos, não viamos. Não, foi que eu tomava pinta no F4, que tava assim, no bisinho, e eu, caraca, tomava nosso índio e no bisinho tá lá. E aí? Ele ficou atendendo como o senhor não era comprado, mano. Ele falou que essa conta ele... Ele falava que ele tinha essa conta e ele recuperou. O moleque é mó mentiroso, mano. Recuperou. Eu não sabia que era Eu não sabia? Eu não sabia? Eu não sabia? Eu não sabia? Boa, até a gente aperchota, não é? Mais... 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 Como é bom ser vida nunca Não Ah, até morreu, valeu Cara, tu quer ver É o último TH Faz tempo que eu não jogo este jogo A gente vai embutido aqui, né? Aqui, viu? Ficou um ano sem jogar essa bosta Que a gente teve melhor Nossa, eu acho que... Gente, o moleque tá começando Meu telefone tá dopando, eu não gosto de ver o telefone só Não, beijo Que número... Não, até que número... Ah, eu tenho que prestar atenção naquela hora 13 Ah... Vai ter que swap eles chegam a entrar embeira página Você tava seguindo a página, né, Léo? Eu sou o primeiro da primeira página na moda aí. Quem é tu? Meu filho de zumbi não sai da frente, cara! Eu vou te chegar! Eu vou te beber, eu vou te tomar no cu! Hummm! Eu só fico falando o dia inteiro! É bate-papo alto! É mano! Eu vou te dar uma coisa que eu vou te conversar! Eu vou te dar uma coisa que eu vou te conversar! Tá no fim? Meu Deus, mano! Tá porra, tá na próxima! É eu! Não deu meu saco! Uauho, mano! Eu vou te dar uma coisa que eu alergo, cara! Eu vou te bater minigranes, eu vou te dar... Caralho, mano... Mas combar ela foi muito assim, cara! O que? O que? O bagulho é que eu quero comprar pra gente! Eu não posso falar nada, né! Você falou que eu não vou combar nunca aqui! É louco! Oh, gente! Olha esse bagulho aqui! Esse idiota bomba! Esse griadão, pode atirar! Esse ou não! Vou pegar o dia de abrir esse rack aqui que eu sou muito... ...magrão É preto Acabou, vou pegar o dinheiro Pô, vai acabar a bala da minha faca, mata logo Meu bem, é progresso Nãão. Neste bagulho aqui, vou tirar ou não? Uma planta grandona Planta, nossa, ali é planta, legal Minha passeia é duro Caraca, uma hora, quando eu tá com a gente de área, eu fico pulando pra lá e pra cá. Beijo. 300 combos agora. Tá feita. Tá agarrou, Néo? É isso. Vai gostar tudo já. O YouTube deixa de acima de 15 minutos. Ah, tão liberando. Eu acho que é por, tipo, quantidade de visualizações, tá ligado? Não era por visualizações. Quantas videos eu acho que é, quantas videos eu acho que é o tamanho do... pela quantidade que eu sei 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 que... Mouse aí, DW tá dando... 7K. Ah, vocês começaram, começaram e já não começaram. Mouse aí, já. Acabei de morrer na rodada que dá mais XTV, beleza. Tem que demorar muito tempo. Não me zentou e renderiza meu vídeo, se eu não conseguir. É porque eu vou passar pela TV. Não, tipo, isso não deve tempo de passar pela TV. Eu não quero te ver na rua, não. Caralho. É, eu vou... Eu vou sair de casa quando a equipe vai de fora. Mas pela TV eu acho que não demora muito, não. Demora, não. Depende da qualidade. Eu quero mais... Meia hora... Ah, tá ficando ameaçado, gente. Porra! Demora quanto? 10? 10? Ah, mas eu ponho na qualidade máxima. 10? 10? 12? Aqui, você pode abrir as maletas no Vizinho. E... 12? 14? Valeu! Já tá aqui? Já tá aqui? Já tá aqui? Já tá aqui? Quarte, né? Os quartos lá, primeiro! Olha que eu tô aqui de um quarto aqui no primeiro da festa, né? Uff! Porra, tem gente que tá abrindo o quarto e não, não, porra! Abre o bagulho e abre as casetas, mano! Cês tão abrindo o quarto e não tô abrindo o bagulho! Eita, acho que fica aqui não! O outro quarto! Presta atenção nas portas que vocês abrem aí, ó! O filho da puta que chorou, cara! Caraca, Néo! Atrás! Que isso! Vai, tá faltando a moto aí! Estourou! Uma caixinha de balas, cara! Que porra! Que raça da mim fica, mano! Que isso, cara! Ô, Néo! Posso ir esse, né, Néo? Posso ir esse, né, Néo? Era minha caixinha de balas, cara! Posso ir esse, né, Néo? Posso ir agora, Néo? Não, mas não! Porra! Pois morre! hã! Ô, Nil! É, eu queria a morte! Aqueles babu aí não pode abrir qualquer porta! Ficando na água Caralho 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 Sai igual um noob, cara Jogando com esse Caralho Ó o borradão, mano Tudo isso a branca que ela nem me fala na vida Alguém sai de um Uma parada mágica, tipo Um programa bom pra editar música Da música? É... Moviemaker Moviemaker? Falei editar com Moviemaker música, mas Tá tudo bom aqui no meio agora? Vai bater o papinho lá com todo estilo Vai lá, vai lá Ele é gente boa Só que nunca Moleque, gira um giz O que você acha? Acho que eu dando pra ganhar 500 minutos Pensa Pensa Ou Eu acho que é outra coisa, hein. O Kamikaze pegou a Lix permanente, velho, sem Lix. Não tem mais Lix, não. Isso mesmo, velho. Olha aí, mano. Eu acho que eu nunca vou pegar. Ló, 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 ló... Ló, ló, ló... Ela não picota pra mim, ela tá forte. O que é? É Lix? Eu tenho essa piranha por uns cento e cento e cento e cento a gente tem dos três. Eu ganho por sete e me te abençoar aqui. Aham. Eu meti tudo. Eu não preciso disso, eu jogo de passagem armada que eu tenho legendas. Aham. Seu índice de baianidade está elevado. Ô minha mãe, olha o barulho ali, minha mãe. Nossa, meu irmão. Cara... Bahia, quando você está aqui do lado. Cara, eu morro ali. Hoje eu deixarei os jogos com chapéu também, cara. Aquele da foto, né? Vou botar a minha touquinha depois, se tiver com certeza. Vai com a touquinha. Pô, tomou calor que caralho. Porra, frio. Porra. Pode ver frio? Jogar ele? Mas o... no... no hacktack fica no pescoço, pô. Olha o bota aí no vídeo que você passou, ele tá aí, ó. Aí, ó. Eu uso o pão de ouvido. Aham. Eu uso o pão de ouvido. Por que tá sempre... Não sei se eu não... Tô arrepiado... É tudo pra baixo, atrás. Não, mano. Pode, mano. Eu acho que eu vou botar um pé no chá. Eu não vou botar joio pra frente em casa. Tu bota? Não, velho. É porque ele não levanta, cara. Cara, eu passei quase um ano que o cabelo... A parte... Linha na partezinha de trás. Tipo, ele abaixava. Aí, nós usamos um fone. O cabelo ficava com morte pra ele. Fiquei na foto. Pô, Neo, tu vai botar agora no TSM? Pode? No TSM. Não, não. Não. Achaaaa. Tá conversando ali, tu... Não vai colocar no TSM? Ah, pode ter parado, ó. Pode. Ah, tu o rap vai dar? Caralho, mano. Não, um hack nesse. Meu tio. Pô, mano. Eu machucar, mano. Apareceu no vídeo. Eu peguei machucar, mano. Quem tá jogando? Eu. Ah, eu vou pegar esse cara mais, né? Pega aqui a CQBO no vídeo. Vai lá, ser feliz, cara, no CQBO. Eu tenho CQBO. É, eu vou pegar esse cara, pô. A minha tem 40 balas. É, pode fazer. E tem 45. Ah... 40 é melhor. Carrega mais rápido. 45 é melhor a dura mais. 40 carrega mais rápido. Não dá pra você surpreender mais. A minha tá corregada, pô. A minha tá boa. A minha tá boa. Meu Deus, hein? A minha é de boa. Cara, eu queria a gente pôr pra buscar café. Não, não, não. 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 Ah... Pegando contentment... De ver a que... Esse porta é o Jammire, pessoal. Porque ai, toma agujo, pessoal... Não, não. Não, não... Que legal... Porque ai überhaupt a mente tem que ser feita, cara. Eu comprei a ht 2 vezes e não foi, mano, nossa, ó a rajada, 10k, caraca, isso é muito Ai, caraca, tá de boa aqui, mas vou morrer, porra, nossa, isso é hs, o que é legal, o que é ozone, rodando, rodando, ô filho da p***, caraca, mano, o cara estourou o cheque, cara, isso não tem manhã, caraca, é a segunda vez que o meu parceiro tá de boa, uff, quem tirou o cheque, estourou ali, o que, mano, não é verdade, é, toma a corada ali, sabe, alle do peco, é, banho, Não é nada. Antigamente era ruim, agora é torta. Tchau. Eu te amo, eu te amo, só. Tá torta não, peraí. Caraca, tá torta. Não, peraí, peraí. Tá torta. Caralho dela. Não, olha aí direito, olha aí direita pra atenção. A minha torta, cara. Minha torta. Tá torta? Tá torta? Caralho. Passa com o HV, eu quero ir perdendo tudo. Mano, eu subo com o Neo, partiu. Caraca, minha estrela tá meio de lado, cara. Que merda. Não muda não, você deixa merda aqui, mano. Deixa com música, tipo nos melhores momentos assim de zoeira, mano. Tira a música. Abaixa a música. É, deixa a música de fundo. Muito baixa a música e bota a voz na tua voz. A voz sexo do PDA. Não. Caraca, mano. Na moral, é torto mesmo. Caralho. É torta? Não, olha aí, cara. Não, mas é torta ou não? Uma perna da estrela é menor, cara. Estrela? Não, não. Isso que dá, compra no mercado da maturinha. Isso que dá. Tem, mano, a comprar. Não, 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 não. Caralho. Seria um velho do Up. Ai, caralho. Aí, mano. Cadê uma caixa de bala? Socorro, socorro. Por que, bichinho? Tava res. Qual é? Qual é, velho? Tá me tirando? Oxe. Ô, mainha. Mainha. Minha avó. Que massa papai. Meu vizinho já tá no extra. Qual é, meu vizinho? 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 Vou pegar minha peixeira e passar em você, hein? Qual é? Eu quero dinheiro, cara. Na moral. Eu tô matando um hack no extra, não. Eu tô pegando dinheiro. Eu não peguei dinheiro até agora. Eu peguei dinheiro duas etapas. Eu peguei dinheiro. Eu peguei dinheiro duas etapas. Ah! Que massa papai. Não tem graça nesses caras dos caras. Eu acho engraçado que fizesse isso aí. Eu que matei essa porra. Que cara é isso, macabum. 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 Eu cheguei a marinha, ó. Caralho, boca gás, viado. Cuidado pra caralho. Que cara é isso, macabum. Eu mando a pessoa lá, boca gás. Vai mandar o quê? A foto ela estourou o tênis. Tá bom? Mandei a foto do texto que eu vou ver Pega me Não sei Mas eu fico com o Neo Mas eu vou passar por adora aqui também Você vai gastar dinheiro com roupa, minha avó? Você vai gastar dinheiro com roupa? Minha avó O negócio é gastar com o cash 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 O bão de dois Caralho, o bão de dois Caralho Porra Vou não jogar nem piada Não é não Potei Eu vou o Cristóvão um dia marcar Pessoal aqui do Rio Porra, eu acho que vou levar o Homem pra seleção Sacanagem, eu vou levar uma novinha Pra comer um bão de dois com Deus Eu nem consigo não Porra Fala aí A parada é marcar Marcar o bicho na quinta, viada Marcar o bicho na quinta O bicho na quinta Tá achando que eu tenho cara de rolezer? Porra Vai na quinta fazer o que? Vê os bicho? Vai ver os cavalos lá? Oxi Ai, ai Bela o cavalo aí Eu quero andar de patinho O negócio é andar de patinho lá Patinho? Quando era pequena vê uma alfiga na mina E mata o caralho Mãe, o que é aquilo? Não olha pra isso não, menino Mamãe PDA, o que é isso? Nada flim, PDA Mamãe PDA Tá maluca falando merda aí? Não entendi não, mamãe PDA Não entendi não, não entendi não Sui de talc, ele é bom ficar de pústula Ah, é Pústula talc? Ah, sui de talc, é É, isso aí Sete avatar é esse aí, meu sui de talc Vé, vamo Deixa eu tomar uma copa d'água Ah, é Bela Bela Ah, desculpe Aqui tem água e aí não tem, né? Vé, aqui no Rio não tem água, realmente É, São Paulo tá roubando água do Rio As caras de São Paulo estão roubando água daqui, mano Mas aí, como é que vai ser o bando de cangacete, quer dizer Legal, legal, e o desafio do gelo aí, tá bom? Tá, pelo menos aqui tem água pra gente fazer Tem, bela água sua aí Ai, caralho, dois de HP, filha da... E agora, mano, com o que não quer descer não, viado E o que é o viado? Corre não, desbaque Corre não, desbaque Não quer descer não, desbaque O quê? Caralho O que é, mano? O que é descer não, né? O que é, mano? O que é, mano? Ó o céu Essa brisa um que vem entrei Ô, Neon, ensinei que você ia cagar, mano Foça aqui, foça aqui Tá cagado O cara não sabe Meu pequinho, meu papão, meu papão Opa! Fica g Opa! É, nada Caraca, caraca Legal, 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 legal Já? Dizio! 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 Uuuuh! Uuuuh! Eu vou dar um pouco Olha, eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Oh, eu vou dar um pouco Tchau, tchau, tchau.